MÚSICA Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E sim galera, nós chegamos a marca de 100 mil inscritos aqui no canal pessoal Então sim, eu agradeço a todos vocês que divulgaram o canal, que continuam divulgando Porque sim, conseguimos bater essa grande marca e se Deus quiser, semana que vem, se tudo der certo Eu posto um especialzinho pra vocês, eu vou pensar em algo bem legal, bem diferente Pra nós saímos da mesmice, pra deixarmos os pés um pouco de lado e termos uma coisa um pouco diferente aqui no canal, beleza? Então aguardem que semana que vem, se tudo der certo, saia um especial de 100 mil inscritos Então mano, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque no vídeo de hoje nós analisaremos as 10 faces Mais 10 faces que saíram e que virão na DLC 6.0 do PS 2019, que a propósito sai amanhã Então sim, fica ligado até o final do vídeo, que hoje eu vou mostrar mais 10 faces que foram divulgadas 10 faces sensacionais Então não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo Porque amanhã, no dia que a DLC for liberada, eu vou trazer mais um vídeo falando tudo que teve nela, beleza? Então já deixa o seu like também, se inscreve no canal, porque agora a nossa meta é 150 mil inscritos Então se inscreve aí abaixo, ativa o sininho também E bom pessoal, vamos logo mostrar essas faces pra vocês O vídeo de hoje pode ficar bem curtinho, porque são apenas 10 faces que foram liberadas Porque é o que essa DLC deve conter Eu já fiz um vídeo mostrando outras 10 faces e falando um pouco sobre a DLC no geral Então dá lá uma olhada no outro vídeo, porque eu não vou repetir aqui pra não ficar vídeos repetitivos, beleza? Então dá lá uma olhada no outro vídeo, que esse vídeo é um complemento do outro, beleza? Então tá no card aí acima, depois dá lá uma olhada que você vai curtir pra caramba também Então pessoal, quais são essas faces? No dia de ontem pra hoje, ontem saiu 5, hoje saiu mais 5 faces E sim, são 10 faces de jogadores muito populares Principalmente as que saíram da Premier League Mas elas já já eu vou mostrar pra vocês O vídeo de hoje pode ficar bem curtinho, porque não saiu nada mais do que faces É o que não deve conter pessoal, deve conter só as faces que sairão Que é umas 30 faces basicamente E também as correções nos bugs do jogo Que é a que eu falei pra vocês no vídeo passado Então deve se basear a isso, essa DLC no geral Então não deve ter coisas muito mais impactantes Fora essas que eu já anoticiei a vocês, beleza? Então primeiramente vamos analisar as faces que saíram ontem, no dia 28 de maio E vocês já estão aí na tela com elas Que sim galera, é a primeira face do Luisito Soares Que até então não mudou nada O que eles fizeram? Simplesmente essa face já estava antes no jogo Ele cortou a barba E eles simplesmente fizeram outra face deles sem barba Que incluíram na DLC 4.0, se eu não me engano E agora a DLC 6.0 simplesmente retorna a face que estava no lançamento do jogo Então, bom, não sei nem porque que eles anunciaram essa face Era só lançar de surpresa que ninguém ia perceber Porque simplesmente não é uma nova face Mas sim uma face que estava no lançamento do jogo Que eles fizeram a babaquice de mudar, né? De fazer ela ficar sem a barba Porque o Luis Soares sempre tá com a barba Só porque ele raspou uma vez Eles já saíram que ele ia ficar todo o tempo com a barba raspada E lançaram uma face deles sem barba Que ficou muito zoada Então o que que eles fizeram? Eles retornaram a face que estava antiga Então eu não sei porque que eles anunciaram essa face Ao invés de anunciar outras que são de mais impacto Que até então não tinham, né pessoal? Outra face também é do Ferran Torres Que eu não conheço muito esse jogador Mas eu vi a face dele também tá sensacional Outra face é do Soares Sim, não Soares, mas sim Soares Sim, mas o jogador que teve sua face incluída O jogador também é o Jetson Que detalhe, galera, parou detalhe no queixo dele E ele tem uma mancha aqui no queixo dele E não é bug da imagem Não é erro da imagem Não é erro de pixel Mas sim, ele também tem essa mancha na vida real Então a Konami sim meio que deu esse detalhe pra ele Pra se tornar um jogador único Porque como vocês sabem que eles fizeram com o Patrick Lá, aquele bigode que ele tem Meio mafioso, sabe? Então sim, eles fizeram esse detalhe único também para o Jetson Incluiu sim a mancha que ele tem no queixo Pra ficar bem mais realista E eu achei que ficou muito bacana E a última face, galera, da 5 É a face mais pedida nos últimos tempos Que sim, é a da promessa portuguesa João Félix Eu anunciei pra vocês no vídeo passado Que o Adam Bat confirmou sim que teria a face dele Mas até então eles não tinham divulgado E ontem sim eles divulgaram essas 5 faces Incluindo entre elas a do João Félix Que ficou sensacional Ficou uma face muito foda O cabelo dele ficou muito, muito bem feito Muito bem realista E sim, eu curti pra caramba a face dele Agora sim, eu tenho certeza que muitas pessoas Principalmente os portugueses que seguem aqui o canal Vão curtindo pra caramba Porque a face de João Félix será inclusa na L6.0 E será sim mantida para o PES 2020 Então vamos dizer que são faces já basicamente para o PES 2020 Porque serão incluídas agora E elas prosseguirão para a próxima versão do jogo Então isso é muito bacana João Félix, Luiz Soares, Ferran Torres, Soares e Jadson Também terão suas faces incluídas na DLC 6.0 Quais outras faces que saiu também, mano? Bom, pessoal Hoje, um dia antes da liberação dessa DLC Hoje, dia 29 de maio Saíram sim algumas faces da Premier League E sim, pessoal, muito bacana E vocês já estão com elas aí na tela Entre elas temos a face do coreano Som Que ele já tinha uma face Porém, essa face foi mil vezes aperfeiçoada E ficou muito mais bacana, na minha opinião Ficou muito legal O cabelo dele também ficou muito atual E muito bem feito E muito legal, mano No geral, só elogios Ficou muito bacana a face do Som Também é uma face que eu peço há muito tempo Que é um dos destaques do Newcastle Que há muito tempo ele vem se destacando na equipe Mas até então ele estava com a sua face genérica E até o último vídeo que eu fiz Sugeriram algumas faces para a DLC 5.0 Eu falei sim a face da Jose Pérez E sim, a face dele será incluída na DLC 6.0 Mano, ficou uma face muito bacana Não está tão parecida assim Eu não achei tão legal assim Mas beleza É uma face licenciada que ficou muito bem produzida E outra face também É uma face que eu também pedi naquele vídeo Que é uma face muito pedida Que até então era, entre aspas, licenciada Mas era antiga Era um visual que ele já estava Desde antes dele chegar no Manchester City Que é assim Bernardo Silva Mais um português que receberá a sua face Que está muito diferente Porque é a face que está no PES 2019 atualmente A face dele está totalmente diferente Está totalmente deformada E ele está com um bigodinho apenas Agora sim, eles incluíram a face de respeito Que é uma face muito pedida pela comunidade portuguesa Não só pela comunidade portuguesa Mas sim a comunidade de todo o mundo De Pro Evolution Soccer Que o Bernardo Silva é um grande jogador Um dos principais do Manchester City E sim, terá também sua face Inclusa no game O jogador também do Manchester City Que terá sua face incluída Não é só o Bernardo Silva Mas também o Mahrez Bom, pessoal Sinceramente eu não vejo muita diferença Porque eu não me lembro Como é que na real está o Mahrez Mas eu acho que a face dele está A mesma coisa Se eu não me engano Mas se eu não me engano Ele também estava com o cabelo platinado No game, galera Me corrija se eu estiver errado Porque faz tempo Que eu não jogo com o Manchester City Então eu não sei como é que está A face dele atualmente Mas se eu não me engano, galera Era essa mesma face Com o cabelo platinado Sim, depois eu vou dar uma olhada aqui Eu deixo aqui nos comentários Talvez Porque agora eu não lembro, galera Agora eu não lembro realmente Mas na minha opinião A face é basicamente a mesma A face dele já era boa Eu acho assim que eles só mudaram O estilo do cabelo Mano, isso aqui é um chute meu Mas de qualquer forma A face ficou muito foda E muito bem produzida E outra face também é do Barnes Que é um jogador muito bom também E sim, teve a sua nova face refeita Que ficou muito foda Ficou muito bem produzida também Assim como todas as outras Que foram incluídas Nessa DLC Que serão incluídas a propósito, né, pessoal? Bom, vocês estão vendo aí na tela Mano, a Premier League Mesmo sem ser licenciada Eles sempre dão uma grande atenção Para esse campeonato Para esse torneio Porque é o maior do mundo Na minha opinião É o maior campeonato do mundo Que temos entre países E sim, galera Eles sempre estão incluindo Muitas faces desse torneio Mesmo sendo genérica Bom, o que temos que destacar? É que como vocês sabem Eles não tem parceria Com nenhum desses times Que foram incluídas as faces Que é o Tottenham, Newcastle, Mystery City Eles não tem parceria com nenhum São todas as equipes genéricas Então o que acontece? Todas essas faces São através de desenho 3D Não é nenhum através do escaneamento Porque eles não tem a parceria com a equipe Então eles não tem o direito De escanear os jogadores Então sim, galera Me surpreende o fato De que mesmo sem o escaneamento Através do desenho 3D O PES consegue se apresentar Faces melhores do que as do FIFA Sim, mano Na minha opinião As faces do PES Indiscutivelmente Mesmo que você seja fifeiro, cara Você tem que confirmar Você tem que concordar Com a minha opinião Que as faces do PES São bem mais bem feitas E bem mais realistas Do que as do FIFA Mesmo sem o tal do escaneamento Sim, através do desenho 3D Que eles fazem pelo PC Fica bem mais legal Do que as do FIFA Na minha opinião Mas, bom É, é questão diferente, né São jogos diferentes Então não tem nem o que comparar, né Porque os gráficos do PES Com a Fox Engine Com essa engine fotorrealista Que consegue, sim Reproduzir a face do jogador Fielmente como é na realidade Então realmente Não tem nem comparação Ficou muito bacana Todas essas 10 faces Que foram inclusas no jogo Porque, mano Eu quero destacar uma notícia Pra vocês que não partiu de mim Mas partiu do Renan Galvani Pessoal que ele diz sim Que ele confirma Que ele ainda não libera Qual será essa face Mas ele confirmou Que teve fontes lá Ligadas na Konami Que deu a informação pra ele Falando que Ainda nessa DLC 6.0 Terá uma face Que é muito pedida Pela comunidade Sim, galera Terá uma face Que é muito pedida Pela comunidade Eu espero pelo menos Que seja aqui do Brasil Que seja aqui do Campeonato Brasileiro Ele chuta Que seja a face do Cássio Bom Eu acho, sim Que será uma face do Corinthians Talvez seja a do Cássio Ou a do Pedrinho Que a do Pedrinho Também é muito pedida Porque já foi incluída A do Richarlison A do Rodrigo A do David Nellis A do Vinícius Júnior A do Lucas Paquetá Mas, mano Todas as promessas brasileiras Tiveram suas faces incluídas Então, realmente Uma das únicas que faltam É a do Anthony Só que o Anthony Não está nem presente no jogo, né, galera Porque ele se transformou Profissional esse ano E também a do Pedrinho Seria bem legal ter Essas faces desses jogadores No jogo, galera Então, eu acho que Ou será a do Cássio Ou será a do Pedrinho Que chegará, galera Porque ele confirmou sim Ele não confirmou qual é ela Mas, confirmou sim Que terá uma face Muito possivelmente Aqui do Brasil Do Campeonato Brasileiro Que é muito pedida Pela comunidade Que chegará a ser Na DLC 6.0 Muito possivelmente Hoje nós saberemos Só pela tarde Com essa face E se nós saberemos Eu vou publicar aqui Na comunidade no YouTube Ou então só amanhã Que eu vou falar no vídeo de amanhã Eu só sei que eu estou Muito curioso Para saber qual será Essa nova face Que será incluída Na DLC 6.0, pessoal Vocês estão vendo aí O print aí na tela Que ele publicou Então, realmente, eu não sei Ele chuta que seja do Cássio Vai ser muito foda Se for a face do Cássio A do Pedrinho também Eu vou achar muito da hora Muitas outras faces Que também são muito pedidas Vai ser muito show de bola Não adianta pedir uma do Luan Uma do Everton Cebolinha Porque eles não estão Nem licenciados no game, pessoal Então, não chegará A face nenhuma do Grêmio Infelizmente Mas deixa aqui nos comentários O seu chute Qual face você acha Que chegará, mano Eu chuta na do Cássio Ou na do Pedrinho Uma das duas Devem se incompor Porque, na minha opinião São as mais pedidas Para o Brasileirão Então, deixa aqui nos comentários A face que você acha Que vai chegar Que eu vou estar dando Em todos os comentários Deixa o seu like também No vídeo Não esquece de se inscrever No canal Porque a nossa meta agora É 150 mil inscritos E se tudo der certo Semana que vem Sai nosso especial De 100 mil inscritos Beleza? Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Falou! Se inscreve no canal